Eu vou fingir que eu vou ir embora e vou roubar o lobo dela Ai, elas vai todas, mas eu por cima Eu vou lutar o gol além dele O cara vai quitar sem você Eu vou lutar o gol além dele Cara, gente vai de novo, joga muito barulho Eu vou lutar o gol além dele